A ginástica rítmica desenvolve harmonia, graça e beleza em movimentos criativos, traduzidos em expressões pessoais através da combinação musical e técnica, que transmite, acima de tudo, satisfação estética aos que assistem. A ginástica rítmica é uma modalidade esportiva, que ela faz uma triologia entre três elementos. A dança, a parte do movimento corporal, junto com a música e a utilização ou não de aparelhos. Ana Clara faz parte desse grupo de iniciantes na ginástica rítmica. Se declarando apaixonada pela modalidade, ela revela quais são seus planos. Eu estou gostando muito da ginástica rítmica e eu quero apresentar no Brasil todo. A ginasta precisa ter graça, leveza, beleza e técnicas precisas em seus movimentos para demonstrar harmonia e entrosamento com a música e suas companheiras, em um ambiente de expressão corporal contextualizada, inclusive pelos sentimentos transmitidos através do corpo. Há vários anos, as meninas de Cachoeiro têm aprendido como uma ginasta deve se portar. Esse projeto tem uma parceria com a prefeitura, academiaatletas.com, e ele funciona desde 2007. Hoje em dia nós atendemos 20 crianças de treinamento e mais 55 crianças na escolinha estão se preparando para futuramente participar de um campeonato estadual até nacional. Para as mães, o orgulho é grande e as filhas evoluem com o aprendizado. A Ana Clara já está na ginástica desde os quatro anos, tem três anos. Ela desenvolveu muito, está muito bem na ginástica. Não só na ginástica, na escola, o desempenho dela está sendo muito bom em tudo para ela, até mesmo muito tímida, ela está se soltando, está conseguindo chegar aos lugares dela. Ela se desempenhou muito, cada dia está me esperando, a expectativa dela na escola, como aqui. E ela nunca gosta de faltar tanto na escola e como aqui. Os treinos são intensos e acompanhados pela técnica. As ginastas de Cachoeiro estão animadas com as conquistas na capital do Espírito Santo. Nós participamos no último final de semana do terceiro campeonato estadual e nós tivemos classificações e várias medalhas e possivelmente ano que vem a gente já pode estar participando do torneio nacional. A Fábio primeiro tinha mandado eu competir ano que vem, mas eu ia pegar muita menina boa. Aí, esse ano, eu fui na primeira fase, aí eu fui campeã e a segunda também. Foi uma experiência muito importante na minha vida, porque a gente só participava de torneio. Aí, do nada, a gente foi e participou do campeonato. Foi muito importante, muito feliz eu estou. E números são os benefícios de quem faz a ginástica rítmica. A ginástica rítmica, além de ser um esporte que vai beneficiar tanto o aspecto psicológico, ele vai principalmente influenciar no aspecto motor da criança, principalmente na questão da flexibilidade, da questão do desenvolvimento físico, da questão do movimento em si e na preparação delas como futuros cidadãos.